Gente, aqui ó, na capital, é onde você pode fazer, na capital de São Paulo, óbvio, você pode fazer o curso aqui no Senai de Ipiranga. Aqui estamos nós, no Senai de Ipiranga, Senai sobre couro, trabalhos com couro, sejam bolsas, sejam calçados, tem o pessoal também envolvido com joias, etc. E vamos participar da palestra hoje. Temos aqui bolsas, confeccionadas aqui. Esse é trabalho, de aluno. Nós temos máquinas, essa máquina aqui, você sabe o que é? Pois é, essa daqui, ela é uma máquina de escandir, é uma máquina de fazer chanfro, certo? Ela, como você vê, é eletrônica. Esmeril, todo mundo conhece. Essa máquina aqui, para quem não sabe, ela faz faixas, cinto, tiras, ela faz tiras. Máquinas de costurar. Nós temos aqui, como eu disse, vários artigos. Nós temos bolsas. Olha o tamanho dessa bolsa. Você, minha amiga, não tem uma inveja, devonete? Olha o tamanho disso. Agora, lógico, você pode querer a bolsa da Cintia, essa pequenininha aqui, certo? Isso aqui são trabalhos finais, de alunos. Agora, para o pessoal do curso, pessoal do grupo, pessoal que gosta de sapato. Aqui, olha. Foi aqui que eu vim me especializar. Já faz muitos anos, mas, se alguma coisa mudou aqui, foi para melhor. Você tem aqui, o nome de alguns talentos. No meu tempo, o pessoal, parece que não se preocupava muito em mostrar essa questão do talento. Certo. Já fez uma dada à mão. E que tal fazer isso daqui? Daqui a pouco, se a gente tiver a oportunidade, a gente vai ver a operação. Aqui, olha. Não é uma questão de, oh, as máquinas vão fazer tudo. É necessário ser humano. Sem ser humano para criar a máquina, o programa que vai fazer funcionar. Sem ser humano para criar a máquina, para operar a máquina, nós não temos ações. Certo? O ser humano, assim como o professor, vai continuar sendo necessário, mesmo quando os computadores dominarem o mundo. gente, pega, aqui o que eu posso dizer para vocês que são pés calcadores. E aqui, tem uma porção de coisas que é de verdade, não faço ideia o que seja. Tá bom? Então, agora aqui sim, uma máquina de coluna. Certo? Essa é uma máquina de direita de coluna. Tem outras máquinas. Você tem linha. Você tem trabalhos aqui. Hoje nós viemos para ver a palestra sobre os adesivos UNA. Lógico, é um fabricante só. É um fabricante. Ele tem adesivos para várias coisas. Mas é mais ou menos por a gente participar desses eventos, que quando alguém pergunta no canal sobre como colar, a gente ensina como colar. E quando a gente fala, a gente tem certeza do que está dizendo. Cortadora de tiras. Certo? Agora, vê uma máquina de coluna dessas. é Lamax. Eu confio em Lamax. Eu tenho várias máquinas da Lamax. Várias. Exagero, né? Não tem assim, um monte não. Não tem não. Aliás, aqui eu estou vendo uma máquina que eu não conheço. Vamos ver? Vamos ver. Essa deve ser uma máquina de cortar. Olha, que coisa. Ela deve cortar. deve cortar o material. Não sei qual o processo, mas ela vai cortar. Aqui, mais uma escanideira ou chanfradeira, que a gente prefere chamar de chanfradeira. Cortadora de tiras, mais uma vez. Daqui a pouco eu vou olhar e ver se a gente pode pegar o fanflete. Gente, para tudo, para tudo. Vem comigo aqui. Você que acompanha o canal, você que já viu algumas, alguns vídeos e alguns falam sobre essa bola. Tem um pessoal do grupo que carinhosamente chama a Tecbond de colinha da discórdia. Gente, por favor, aqui você está no Senai. Se o Senai não for um órgão de respeito, o que mais vai ter respeito no Brasil? Me desculpe se eu sou forçoso, mas se no Senai eles dão aval para a Tecbond, por que que você vai continuar insistindo e dizer que isso não presta? Eu parei. Sangobem. Sangobem não é uma empresa nacional. Sangobem tem nome. Aliás, Tecbond, paga nós. Manda um tubinho de cola que está muito bom. E você tem aqui, você está no Senai, tá? Você está no Senai. Aqui, você sabe para que que serve essa máquina? Você não sabe? Nem eu, não faço a menor ideia. Depois eu vou ver se eu pergunto, aí eu falo para você, tá? Ela parece ser italiana, mas não sei. Aqui, aqui é o pessoal que trabalha com ouro e pesaria, certo? Trabalha com joia. Tem o curso aqui também, tá? não é da nossa área específica, mas eu não me vejo fazendo propaganda para o Senai. Eu estou só de, digamos, orientando a procurar. Você quer aprender, você tem vontade, o seu desejo é de aprender, então você deve procurar empresas como, escolas como o do Senai. Sabe por quê? Porque é justamente aí que você vai ter a oportunidade de conhecimento técnico de verdade. Entendeu? Aqui, eu acho que muita gente conhece o balancinho. O balancinho, ele tem esses comandos aqui, são dois porque você tem que estar com as duas mãos presas aqui. Aliás, eu acho que tem escrito aqui, com o objetivo de atender as alterações. Depois se você der um pause, você consegue ler, apesar do brilho. Mas são duas manoplas com botões em cima para que você não fique com sua mão aqui embaixo na hora do acionamento. Certo? Porque aí para evitar problemas, você já imaginou se seu dedo mindinho estivesse aqui? Mas só esse. Você já imaginou o que ia acontecer? você ia virar presid... Não, deixa isso para lá. Aqui, essa é a palestra que nós vamos ver hoje. Às 13h30. Mas essa também deve ser boa. Olha para isso aqui. Você está vendo o que é isso? Você já gravou a mão com o pirógrafo? Se você gravou com o pirógrafo, pensa se você tem uma coisinha dessa aqui na sala da sua casa. É um pouco melhor do que pirógrafo, né? Pirógrafo é manual. Aqui em comando, aqui. Ó. E essa aqui é uma linda máquina de... É, é uma máquina disso aí. Eu acho que deve ser para fazer corte a laser. depois eu procuro saber. Aí eu digo para vocês, tá bom? Aqui para isso. Essa daqui se não for para fazer corte a laser, talvez seja para fazer desenho a laser. Ó. Que coisa maravilhosa. Já pensou colocar uma dessa aí na sua oficina? Você vai ficar ninja. Aqui, ó. Você só precisa mandar o desenho. Aqui uma outra máquina que também eu sei para que serve. Tá? Mas enfim, é só uma visual. Aí conforme eu prometi, tá aqui, Funcionando a máquina de boa idade. Imagina você fazer um par de lindos sapatos, botas sexanas e colocar um desenho cordeosa desse como vai ficar bacana. Uma bolsa, uma vamos procurar saber qual é o número desse quanto custaria uma máquina dessas? Nós vamos saber agora quanto é que custa. R$39.905. Você que pensou que era caro, você se enganou, só R$39.900. Dinheiro que você gasta numa semana, não é verdade? Não é muito bacana. isso aqui é o processo de pra aluno que eles fazem. Eles começam aqui, que eu chamo de começo errado. Aí na hora em que ele faz isso, esse sapato, por exemplo, aí, é bonito? Não é. Mas ele fez a peça piloto pra depois mandar fazer a madeira igualzinho, direitinho, pra sair ele pronto que nem a menina fala embaixo. Esse é o nosso ensinamento aqui. Que nem ali, ali é o início, tá vendo? De um modelo. O que que faz com esse modelo? Você pode pôr ele colorido, verde, amarelo, azul e branco. Aqui, põe a plataforma, põe o salto alto, aí você muda o modelo. Então, aqui é o ensinamento. E aqui, ó, eu tô bolando isso aqui. Já mais uma invenção sua. Pra montar, ó. A máquina exata ali. Você vem aqui, vê se fica difícil montar. Brincadeira, Depois aqui. Eu bolei numa tabuinha pequena. Você tem que vou fazer melhor, né? Aí, aí você vem aqui, de novo, pra montar o traseiro, Tá aqui. Dá aquele nozinho que você sabe dar, né? Pelo menos o professor me ensinou. Acho que ainda sei. Gente, você que acompanha o canal, daqui dá pra você entender de onde eu tiro a criatividade pra inventar coisas, soluções. Esse meu grande professor que muito me ensinou, ele é o mestre Lino. A pessoa que ele já faz sapatos há mais tempo do que eu tenho de idade. E ele não cansou de aprender. Mas eu acho que isso que você falou é verdade mesmo. Você tem quantos anos? Eu estou com 54. Eu estou 63. então você ouvindo isso reflete um pouco pensa um pouquinho naquela hora que você reclama de uma cola reclama de uma ferramenta certo você vê processos que podem ser melhorados a cada momento. Quem é que melhora? É você. É você com a sua capacidade racional inteligente olha que coisa discreta isso daqui devia ser uniforme de sapateiro que tão bacana ferramentas você tem aqui você já viu acho que é o segundo vídeo que nós fizemos foi sobre ferramentas aqui olha que coisa linda do tio aqui eu já falei algumas vezes pra você essa é a sorveteira essa é a sorveteira o sapato é colocado aqui dentro com a forma aqui dentro essa borracha ela comprime o sapato você não precisa fazer aquele processo daquelas borrachas que teve gente que falou que aquilo não dá certo não dá certo se a gente não tentar essa é uma prensa é nós tínhamos ela praticamente olha que beleza isso é uma prensa pra bota o cano cai ali você entendeu você coloca a bota aqui o cano da bota vai até aqui embaixo assim ó você entendeu aí ó você prensou que bacana hein Renatão aqui aqui a churrasqueira né então é certo aqui pra você reativar a pvc a quente tá certo ó você entendeu o processo aqui ó esteirinha passou lá dentro aquece isso daqui é um equipamento desse não deve custar muito caro não gente isso aí qualquer cem mil você compra uma máquina dessa cem mil você não gasta por semana eu costumo eu costumo gastar olha pra isso tá vendo é nós temos um canal que aliás dessa vez você que tá assistindo se você veio até aqui você percebeu nós não vamos correr dessa vez não tá ortopédico ortopédico eu conheço um camarada que não só sapato ortopédico sabe o que sapato pra diabético hum eu me lembro da sua ideia eu me lembro mas aí eu não fui gravar não aí tem que ver pra ele que não veio me entrevistar aí sapato ortopédico o mercado atual não contempla tem que ser feito manual né que máquina não vai essa parte você conhece essa marca você conhece de verdade sério of o o o o o o o o Obrigado.